Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos a um episódio muito especial, 100 mil inscritos, 6 dígitos alcançamos. Ainda quase não acredito, é uma loucura, a sério, uma loucura. E bem, estamos aqui no meu mapa antigo, eu quero fazer aqui uma pequena compilação dos meus especiais que eu tenho feito ao longo do meu canal, ao longo da minha história. E também contar-vos um pouco aqui sobre mim, sobre a minha jornada aqui no Minecraft. Eu comecei a jogar este jogo maravilhoso no dia 31 de Março de 2011, ou seja, já há mais de 9 anos que eu jogo este jogo, já há algum tempo, já faz alguns dias. E então comecei a jogar nesse dia, eu sei que foi nesse dia, porque foi exatamente nesse dia que saí os lobos, e então nunca mais me vou esquecer. Comecei a jogar no dia em que saí os lobos no Minecraft. E bem, passou-se um ano, quase dois anos, e no dia 26 de Dezembro decidi então criar o canal, e postei um vídeo de uma farm que eu fiz, aliás, não fui ao que fiz, copiei do Jotel, que ele era muito conhecido na altura, ele fazia farms completamente gigantes, e eu fiz umas pequenas alterações, e na altura era a farm que dava mais experiência, era mesmo muito rápida, muito rápida, porque ainda não havia a farm de pigments, assim rápida que dropava experiência, etc., foi há muito tempo, foi em 2012. E passados os dois dias decidi então criar este mapa, que vocês estão vendo neste momento, é o meu mapa antigo. Olá malta, o meu nome é Luís, e vou fazer uma série de Minecraft, acabei de nascer, e vamos lá apanhar madeira. Não se esqueçam de dar os vossos sugestões, comentem, é pá, para ver se consigo melhorar. E é isso, tchau. Atingi 252 episódios, se eu não estou a erro, e pensei aqui então os próximos 7 anos de canal, foi todos nesta série, onde eu fiz muitas coisas, muitas construções malucas. E também foi aqui que eu fiz os meus primeiros trashs, especiais aqui no canal, o especial 100 inscritos, o especial 1000 inscritos, e também o especial 10.000 inscritos. Então, eu quero mostrar-vos a localização onde eu fiz esses especiais, e também quero mostrar-vos um pequeno excerto do vídeo, porque realmente está engraçado. Lembrando que eu comecei este canal com 16 anos, e agora tenho 24. Eu cresci bastante, em termos de fisicamente, e também de cabeça, sou uma pessoa completamente diferente da 8 anos atrás. Estamos então aqui a chegar ao templo dos inscritos, isto aqui na altura. Eu acho que ainda não havia beacon, se calhar já havia, porque eu acho que aqui foi onde eu pus um beacon, mas eu sei que na altura, fazer um buraco destes aqui, isto aqui é tudo debaixo do chão, era uma loucura. Já os projetos mega malucos. E temos então aqui os 100 inscritos. E o que é mais engraçado é que às vezes ainda vejo algumas destas pessoas a comentar, e isso sim, é mesmo fantástico. E estão então aqui estas 100 pessoas. E eu quero mostrar-vos então um pequeno excerto do clipe. Olá malta, como é que vai isso? Sejam bem-vindos. E neste vídeo pessoal, é um vídeo bastante especial. Conseguimos atingir os 100 subscritores. E quero agradecer bastante pelo vosso apoio, pelos vossos gostos, pelos vossos comentários, por tudo. E então vou deixar-vos aqui uma homenagem a vocês, os primeiros 100. Vão ficar aqui na parede do palácio subterrâneo, no meu let's play, onde vão ficar eternamente reconhecidos como os primeiros subscritores. E é só isso que eu tenho para vos dizer pessoal. Espero que tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau! E vocês viram que a minha voz era bem diferente. E tudo, tudo. Computador, microfone, tudo, tudo era diferente. E bem, alcanceu os 100 inscritos em meados de Abril de 2013. Ou seja, apenas 4 meses depois de ter criado o canal. O que não foi nada mau. Na altura foi muito bom. Na altura spamava muitos fóruns na net, etc, etc. Tentei ter algumas views, alguns subs. E eventualmente o meu canal foi crescendo muito vagarinho. Mas acabou por crescer até aos 100 inscritos. E bem, passado um ano e meio, depois de eu ter alcançado 100 inscritos. Ou seja, em agosto de 2014, cheguei aos 1000 inscritos. Esta aqui foi uma meta que doeu. Foram quase 2 anos para receber 1000 inscritos. Mas eu realmente ainda estava a fazer bastantes vídeos. Eu estava a fazer vídeos com muita consistência. Porque eu ainda estava na escola. E então, como tinha tardes livres e tudo mais, tinha muito mais tempo para gravar. E bem, eu tenho que admitir que eu também nunca fui muito bom fazer especiais. E... E então decidi fazer uma estátua. Decidi fazer uma estátua da minha sequina. Segurar uma placa de 0.000. E também foi um vídeo bem engraçado. Eu vou passar o xerto. Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao especial. 1000 inscritos do meu canal. 1000 inscritos, pessoal. Eu... Eu ainda não... Eu acho que ainda não pus na cabeça que tenho 1000 inscritos. Parece que ainda ontem fiz 100 inscritos. Consegui os meus 100 inscritos. E fiz um templo aqui no meu mundo. Para vos agradecer. E agora que temos os 1000 inscritos, eu decidi fazer uma estátua da minha sequina. Com um sinal a dizer 1000. E se querem que eu vos diga, isto aqui é um pouco... Como é que eu posso dizer? Para mim, isto tudo é uma situação um pouco mind-blowing. Posso dizer assim. Porque... 1000 inscritos é muita pessoa. É muita pessoa. E eu quero vos agradecer a todos. Há bastantes inscritos. Desde os meus 5, 6, 7 inscritos. Ainda os vejo a comentar nos meus vídeos. E eu fico bastante contente. E eu espero que um dia... Eu volte a fazer outro monumento destes aqui no meu mundo. Mas com mais um zero no fim. 10 mil inscritos. Era a minha meta principal no YouTube. É tudo o que tenho por hoje. Muito obrigado pelos 1000 chupos. E a gente vê-se na próxima. Tchau. E bem, aí está o vídeo. E na altura achei hilariante a piada do Mindset. de blowing e da cabeça a reventar. Foi mesmo engraçado. E ainda tenho... Ah, eu acho que ainda tenho aqui os feitos. Porque aquilo lá era um backup do mapa. Vamos só aqui ver. Haha. Aqui estão eles. Vamos só lançar aqui. Aqui há alguns. Haha. 100 mil inscritos. Mas este aqui ainda não é especial 100 mil. E bem, meus amigos. Eu tenho que admitir que nesta parte estou a gravar um dia diferente. Eu esqueci-me completamente que eu tinha feito um especial 5 mil inscritos. E foi um especial bem engraçado. Eu atingi os 5 mil inscritos. Eu pelo menos coloquei o vídeo no dia 7 de junho de 2015. Portanto, foi nesta altura. E eu fiz um especial bem engraçado. Aliás, não foi feito por mim. Foi feito pelo Sr. Creeper. E ele raptou o Aluado. Que era o nosso cavalo na altura. E... E até tem umas coincidências. Porque o Sr. Creeper raptou o Aluado. Com helicóptero nesta zona aqui. E infelizmente... Ah, eu estou aqui sem jazas. Infelizmente, o Aluado acabou mesmo por morrer. Mas... Nesta área... E eu fiz-lhe aqui uma pequena memória. Ele morreu no dia dos meus anos. Como é que é possível? Eu não sequer me lembro disto. Vá pessoal. Toca a servir no bolo. Toca a servir no bolo. Acabamos de atingir os 5 mil inscritos. Olá mal. Está comigo que vai isso? Sejam bem-vindos então. Ao especial 5 mil inscritos. Eu sou um bocadinho mau assim em especiais. Portanto, eu não sei bem o que é que eu vou fazer. Só mesmo aqui falar um bocadinho com vocês. E ver aqui o Sr. Creeper. Parabéns. Pelos. 5 mil inscritos. Como comemoração. Levei o Aluado a dar uma voltinha. Surri. Vocês estão vendo mesmo que eu? Aqui é um helicóptero. E está o Aluado ali preso. Isto aqui só pode ser coisas do Sr. Creeper. O Sr. Creeper está ali em cima. Ele está a raptar o Aluado em pessoa minha. A sério? A roubar o Aluado? De toda a gente a roubar o Aluado? Fire in the hole. Sr. Creeper. O que é que estás a achar agora? Mais outra vez. Fire in the hole. Pessoal. Nós somos 5 mil contra o Sr. Creeper. Ele acabou de morrer. E o Aluado está livre. Iupi. Aluado. Anda cá. O que é que ele te fez? Ele fez uma asneira. Não sei se vocês viram. Não. Mas bem. Apesar do nosso amigo Aluado já não estar entre nós. O Sr. Creeper ainda está. Ele neste mapa ainda está aqui no avião. Ele está a caminho do Aluado. O Luís joga Minecraft 2. Foi um especial bem engraçado. Eu por acaso não me recordava. E como eu vos disse. Eu alcancei os mil inscritos. Em meados de Agosto de 2014. E quando eu tinha cerca de 5 mil inscritos. Eu não me recordo. Eu acho que foi em 2015. Algo desse género. O Vinícius lançou um mapa. Onde tínhamos que fazer um desafio numa pirâmide. Eu não sei se vocês se recordam. E então eu decidi fazer um vídeo. E postar. E o Vinícius comentou. E eu ganhei muitos subs. E acabei por alcançar os 10 mil inscritos. Depois em 2016. O vídeo ficou viral passado há alguns dias. Eu não me recordo. Mas acabei por ganhar 10 mil inscritos. No dia 22 de janeiro de 2016. Janeiro de 2016. Porque os dias lá no YouTube Studio. Não é muito certo. Mas 10 mil inscritos. Eu nunca pensei ter alcançado. 10 mil inscritos nesta plataforma. Para mim. Era o topo. Para mim eu nunca iria. Passar assim. Muito mais dos 10 mil inscritos. Já tinha passado 4 anos desde. Que eu tinha feito o canal. Mas eu também não estava a pensar em desistir. E eu tinha a admitir que não fui muito criativo. Para este especial. De 10 mil inscritos. Na altura. Eu acho que foi nessa altura. Ou se calhar fiz esta piada só uns tempos depois. Mas foi na altura. Onde o Aaron Félix cortou a placa do YouTube. E o vídeo ficou muito viral. Então eu decidi colocar aqui. Um botão. A dizer 10 mil inscritos. Como fosse a minha placa. Do YouTube. E é o vídeo que vocês vão ver agora. E é o vídeo que vocês vão ver agora. Realmente não foi assim muito criativo. Foi engraçado. Teve uma certa piada. Mas bem. Esse foi então. O especial 10 mil inscritos. E dos 10 mil inscritos até agora. Os 100 mil eu não fiz mais nenhum especial. Eu tenho feito especiais. Quando o número adiciona um dígito. Eu não fiz o especial dos 10 inscritos. Isso é verdade. Mas. Mas a partir dos 100 já comecei a fazer. Cada vez que acrescento um dígito. Eu tenho feito os especiais. Bem. Agora estou no meu mundo oficial. O segundo mundo de Luís. Joga Minecraft. E. E agora sim. Eu fiz um especial. Que realmente demorou tempo. Se serve para alguma coisa. Vocês vão me dizer. Mas que demorou tempo. Demorou muito tempo. Vocês não têm o som do tempo que demorou. Que foram 72 horas. Para fazer este projeto. E eu não posso ir para ali. Porque estou a dar spoiler. Aliás. Não estou a dar spoiler. Que o vídeo já saiu. Mas bem. Vamos avançar. Temos que passar então aqui. A esta floresta. Onde eu parti as folhas. Para fazer ali a árvore. Depois temos também aqui. A torre dos vindicators. E eu fiz aqui uma loucura. Acreditei. Eu não quero já mostrar. E bem meus amigos. Mesmo à minha frente. Aqui do meu personagem. Está. Um dos maiores projetos. Que eu já fiz no Minecraft. A série. O 72 horas. Um projeto que não vai servir para nada. Senão o visual. Mas que realmente. Representa. O carinho. E. E o sentimento. De agradecimento. Que eu tenho perante vocês. No primeiro especial que eu fiz. Nos 100 inscritos. Eu decidi então fazer uma placa. Para cada um de vocês. Eu não fiz 100 mil placas. Não fiz 100 mil placas. Uma para cada um de vocês. Mas foi muito parecido. Eu decidi colocar um pilar. Por cada um de vocês. E vocês não têm bem noção. Do que são 100 mil pilares. Realmente é muito. Eu tenho aqui este amigo cavalo. Ele vai-me ajudar a navegar aqui. Por cima dos pilares. Para que vocês tenham noção. Foram 64 horas. Eu não estou em erro. A colocar blocos. E outras tantas a apanhá-los. Mas. Isto aqui representa. Cada um dos 100 mil inscritos. Cada pilar destes aqui. E isto aqui é só para que vocês tenham uma noção. Eu se calhar até vou sair aqui do cavalo. Porque vocês não conseguem até uma dimensão. Do que isto aqui é. E aliás. Eu também vou aumentar aqui os gráficos. Porque isto aqui realmente é enorme. E eu até vou colocar aqui nos 32. O máximo que o Minecraft consegue aguentar. E vou-me colocar aqui numa zona central. Para que vocês tenham um pouco de noção. Do que isto aqui realmente é. E bem meus amigos. Eu estou aqui num pilar mais ou menos centrado. E isto aqui. É para representar. A quantidade. Que 100 mil realmente representa. Muita gente. Não tem mais noção. Do que são 100 mil pessoas. Muita gente diz. 100 mil. Isso é um número pequeno. Mas vejam só. Vejam só a quantidade de loucura. Que é o que eu decidi. Fazer. Isto aqui. Representa cada um de vocês. Cada um dos 100 mil. Inscritos. E não dá mesmo para ter noção. Eu vou andar aqui por este perímetro. Eu não tenho. Não sei bem as medidas neste momento. Mas vai ser um vídeo. O próximo vídeo que sei de sobrevivência. Do League of Minecraft. Vai ser. Vai ser todos os passos. De como é que eu fiz isto aqui. Vejam só. A quantidade de pilares. É uma loucura. Atenção que isto foi tudo feito em survival. Ok. Onde é que eu. Onde é que eu tinha a cabeça. Foram nove dias. Oito horas por dia. Porquê que eu fiz isto. E como eu estava a dizer. Muita gente não tem noção do que são realmente 100 mil pessoas. E lembrem-se. Cada pilar destes aqui. É uma pessoa. É uma pessoa que tem família. É uma pessoa que se calhar. Vai para a escola todos os dias. Ou tem o seu trabalho. Ou que realmente tem problemas. Ou que. É uma pessoa neste mundo. E agora. Vejam meu. Isto aqui são 100 mil pessoas. 100 mil pessoas realmente é muito. E realmente não dá para. Para vocês verem grandeza isto aqui. Só mesmo vocês estarem aqui no mapa. E realmente explorarem. Mas eu vou mostrar isto aqui mais a fundo. No próximo episódio. E como eu estou a dizer. E pronto. Basicamente é isto o especial. Foi ao fazer 100 mil pilares. Aqui no meu mundo. Porquê? Sem dúvida dos projetos mais humanamente impossíveis que eu fiz. E dos maiores. Sem sombra. De dúvidas alguma. Mas. Eu realmente ainda estou. Ainda fico meio chocado a ver aqui isto aqui. Porque realmente é muita gente. São. São estádios de futebol completamente cheios. Quase dois estádios de futebol completamente cheios. Daqueles gigantes. É muita gente. É mesmo muita gente. E não vale a pena estar a repetir isto aqui. Vocês já perceberam o que eu quero dizer. E bem meus amigos. Antes da minha boa hora. Só quero fazer aqui alguns agradecimentos. Também não quero que o vídeo fique completamente gigante. Mas quero agradecer muito a malta do Steelcraft. Que me apoiou bastante no início do canal. Foi a primeira comunidade que eu me juntei. E realmente. Éramos todos muito novos. Mas já éramos bastante unidos na altura. Agora. Já não falamos tanto como antigamente. Mas. Realmente ajudaram-me bastante para fazer vários vídeos. E para falar. Havia momentos que não eram fáceis. Às vezes não é fácil estar a fazer. Às vezes não é fácil estar a dedicar muitas horas. E não ter praticamente retorno nenhum. Na altura as visuações já eram quase nulas. Mas a malta teve sempre a me apoiar. E isso é mesmo muito gratificante. Logo a seguir foi o Portugal e o Craft. Foi praticamente as mesmas pessoas que mudamos de comunidade. Ou de servidor. Podemos dizer assim. E por fim. Quero agradecer bastante à Redstone Gang. Porque realmente foram eles que me impulsionaram bastante. Nesta comunidade de Minecraft. Ainda mais portuguesa. Que é muito difícil crescer nesta comunidade. E realmente a malta da Redstone Gang. Fez com que eu tivesse muita exposição para o exterior. Muito obrigado ao Davi que já gravou comigo aqui para este canal. E realmente também teve bastante impacto. Muito obrigado ao Forever que agora deu acesso. Então esta meta de 100 mil inscritos. Provavelmente ia demorar mais alguns meses para alcançar. Mas gravei lá com o Forever. E muito obrigado ao Forever pelo convite. E muito obrigado a toda a gente que veio por ele. E por fim muito obrigado mesmo do fundo do coração ao Vinícius. Foi ele que realmente pegou em mim. Quando o meu canal era muito pequeno. Com 5 mil inscritos. E convidou-me para gravar na Casa Automática. E foi lá. Foi lá o primeiro momento que o meu canal realmente teve exposição para o mundo. E foi daí que o meu canal realmente começou a crescer. Então muito obrigado mesmo a todos eles. E meus amigos. Este aqui foi o especial. Como eu vos disse eu vou mostrar isto aqui com mais detalhes no próximo episódio de sobrevivência. E bem meus amigos. Antes de eu ir embora só vos esquecer que eu nunca pensei em chegar aqui aos 100 mil inscritos. Quando eu comecei o canal inicialmente. Para mim ser inscritos foi a derradeira meta. Alcancei. Depois quando tinha cerca de 500 inscritos. Os mil inscritos estavam mesmo lá quase. E acabei mesmo por chegar. E para mim também foi uma meta estrondosa. Estrondosa mil pessoas é estrondoso. Os 10 mil inscritos foi muito rápido. Eu alcancei os 5 mil inscritos. E depois com mais ou menos 5 mil inscritos. O Vinícius comentou lá no meu canal. E o canal passou dos 10 mil inscritos. Dos 5 mil inscritos fiquei logo quase com 20 mil. Foi uma loucura assim. Eu acho que foi sim. Eu não me recordo bem. Depois a viagem até agora. Pronto. De 2016. Quando eu alcancei os 10 mil inscritos. Até agora foram 4 anos. E pronto. Foi uma viagem comprida. Mas já alcançamos a derradeira meta para o canal. Eu sei que é sempre bom termos metas. Mas para mim. O canal já alcançou metas brutais. A partir de agora. Tudo o que vi para mim. Sempre foi bom. Atrás. E agora será bom igualmente. Mas não vou pôr na cabeça 250 mil. Nem 500. Nem 1 milhão. Porque eu realmente já estou muito contente com o que alcancei aqui no YouTube. E agora é continuar com esta série maravilhosa. Continuar a fazer estes projetos malucos. E é isso meus amigos. Isto aqui foi muito estranho estar a gravar com a câmera. Eu tenho que admitir. Mas amigos. Sem mais delongas. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio vai ser então. Como é que eu fiz aqui esta loucura. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Tchau.